Música Essa é a gente que nos faz um Fala aterrátios e hoje mais um livro da coleção Vagalume E o Javier traz qual para nós hoje? Hoje eu vou trazer um livro de Raul Drunic Deve ser Drunic Não sei a minha pronúncia É Vencer ou Vencer Vencer ou Vencer, na verdade, é um livro que fala de esportes Eu lembro que eu falei aqui da aventura do Império do Sol Que falava somente sobre o vôlei Aqui também, se você ver pela capa, fala do vôlei Mas Vencer ou Vencer é um livro que no começo se passa em Laranjeira No interior de São Paulo E depois vem para São Paulo O que acontece? Lucinha é uma jovem de 18 anos Que elas, lá no interior, tem um clube de sócios, de amigas Que falam do vôlei E se trata também de 1992 Que fala quando o Brasil foi campeão olímpico Não fala sobre isso Mas na primeira página aqui eles falam desses atletas E do vôlei que conquistou uma medalha de ouro Mas além de reunir para falar também Que achar que os meninos são bonitos, essas coisas A Lucinha quer ser uma grande jogadora de vôlei profissional O que acontece? Ela vem para São Paulo Tentar ser profissional E ela vai tentar fazer um teste lá no Ibirapuera De nas Ibirapuera Aí acontecem umas coisas, assim, é muito legal Mas ao passar do tempo Ela consegue Não sei se ela consegue Ela conhece a Silvia Que se torna uma amiga dela E também Fábio Que é um jogador de basquete Lá no Ibirapuera também Que acaba namorando ela São os dois melhores amigos da Lucinha Mas ao contar a história O que acontece? Ela vê uma coisa meio estranha, assim Com o Fábio Porque como ele joga basquete Tem competições tanto de basquete como vôlei Acontece umas coisas lá Que ela vê o Fábio conversando Com um homem misterioso Será que o Fábio está sofrendo suborno? O que será que o Fábio está acontecendo com ele? Você tem que descobrir no VVC E além disso, ele se trata um pouco do vôlei brasileiro da década de 90 É muito legal esse livro Até que não é tão velho esse livro Só uns 20 e poucos anos atrás Mas o livro é muito bacana Eu gostei Da Lucinha Muito legal Tem a Nargija O Fábio, assim como falei É muito bom Esse livro é recomendado para todo mundo Bom, e como vocês sabem Esses livros não são mais publicados Então provavelmente só acharemos esses livros No Cebos Em algum local Ou online Mas está muito caro Tem uns prezinhos aí Pelo amor de Deus Para serem livros antigos O preço está lá nas alturas É de 40 a 50 Não, não, gente É livro antigo Uns 5 reais já está de bom tamanho O 10 E olha lá, né Ok, tem mais alguma coisa para falar do livro? Não, só vou mostrar que é assim Essa é a Lucinha Muito legal A verdade que eu gostei desse livro Que ela fala assim Que da época pega o metrô Do paraíso O que eu vou pegar mais? E ela não, né Aí também tem aqui um ônibus Que eu achei super legal Que chama Vila Ramos Acho que nem existe mais Vila Ramos Na verdade É Praça Ramos de ZV Nem lembro Aqui fala, ó Sei lá, é a Vila Ramos, né Nossa, muito legal Eu falei só um pedacinho aqui, ó Sim, muito Mas você vai chegar atrasado Depois de ele não terminar a rodoviária Você vai precisar Até a estação Santa Cruz E um ônibus Você sabe, não é? É, é o Vila Ramos, não é? Vila Ramos Eu acho que é É o Praça Ramos de Azevedo É muito legal esse livro Fala de sim De pontos turísticos de São Paulo Muito bom Eu recomendo Geralmente todos os livros da Coleção Vagalão A grande maioria Se passa As histórias se passam em São Paulo Ou no interior É legal O pessoal vai dar lá Mas tem um 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 escritor Que fala mais de Minas Gerais Que eu vou Acompanhar Eu vou mostrar pra vocês Assim, de Belo Horizonte De Minas Que é muito legal É isso aí gente Tá? Legal Vamos continuando com Fala de Ráquios Mais coleção Para a Lua Era bom que retomasse essa coleção Que está na aula Mesmo que fosse online Ou e-book Poderia pensar o pessoal E poderia pensar Alguma forma Dessa coleção ser retomada Com novos livros Pra geração nova É isso aí gente Voltamos em qualquer momento Com mais Fala de Ráquios Não esqueça de suspender As partas As sextas E episódios inéditos Tá? E a gente volta Com mais o que? Fala de Ráquios Tchau